Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um alimento muito importante para todos nós, o milho. O milho é como um tesouro dourado que alimenta o mundo inteiro. Ele é fonte de alimento para pessoas e animais. Aqui no Brasil, o milho é muito querido. Ele está presente na nossa mesa de diversas formas. Além de alimentar, o milho também ajuda a movimentar a economia. Ele é usado na produção de ração animal, biocombustíveis e diversos produtos industriais. Saber como plantar e cuidar do milho é essencial para garantir boas colheitas. Isso significa mais alimento, mais renda e mais prosperidade para todos. No programa de hoje, vamos aprender como aumentar a produtividade do milho. Vamos conversar sobre as melhores técnicas para ter uma plantação saudável e lucrativa. Para começarmos nossa jornada no mundo do milho, precisamos entender alguns fatores importantes. Assim como nós, o milho precisa de condições favoráveis para crescer forte e saudável. O clima é um grande aliado do agricultor. O milho gosta de calor e de chuva na medida certa. O solo também é muito importante. Ele precisa ser fértil e rico em nutrientes para alimentar a planta. A escolha do tipo de milho também influencia no sucesso da colheita. Existem diversos tipos de milho, cada um com suas características. É importante escolher o tipo mais adequado para a região e para o tipo de solo. Conversar com um agrônomo é fundamental para receber orientação técnica. Antes de plantar o milho, precisamos preparar a terra com muito cuidado e carinho. É como preparar um berço para um bebê. A primeira etapa é preparar o solo. A aração e a gradagem são essenciais para deixar a terra soltinha e pronta para receber as sementes. A análise do solo é importante para saber se ele precisa de nutrientes extras. A adubação correta garante que o milho tenha todos os nutrientes necessários para crescer forte. Existem adubos químicos e orgânicos. É importante escolher o mais adequado para a sua plantação. Consultar um agrônomo é essencial para saber qual o melhor tipo de adubo para o seu caso. Section 4 Escolhendo o milho ideal Híbridos e a época certa de plantar Com a terra preparada, chegou a hora de escolher o milho ideal para plantar. Os híbridos são como sementes especiais, que foram desenvolvidas para serem mais resistentes a pragas e doenças. É como se fossem super sementes. É importante escolher o híbrido mais adequado para a sua região e tipo de solo. A época de plantio também é fundamental para o sucesso da colheita. O ideal é plantar o milho no início do período chuvoso, para que ele tenha água suficiente para crescer. Plantar na época certa garante que o milho se desenvolva plenamente e produza bastante. Section 5 Protegendo a plantação Combatendo pragas, doenças e invasores indesejados Assim como nós ficamos doentes, as plantas também podem sofrer com doenças e pragas. As pragas são como visitantes indesejados que podem atacar as plantas e prejudicar o desenvolvimento do milho. Já as doenças são como um resfriado, que deixam as plantas mais fracas. Para evitar problemas, é importante monitorar a plantação regularmente. Existem produtos específicos para combater pragas e doenças, mas é fundamental usá-los com cuidado. O uso excessivo de agrotóxicos pode ser prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. O ideal é optar por métodos de controle natural, como o uso de plantas repelentes. Especial metal do conhecimento. Existem essas pentezes. Existem as desprenderávulas,